Nossa Senhora de Fátima Que te quero agradecer O que tanto eu fazer E aparecer em Portugal Nossa Senhora de Fátima Vão aos creches que andam na terra Ai, se cresce e a sofrer Como se pode viver Ai, se cresce e a sofrer Como se pode viver Ai, se cresce e a sofrer Nossa Senhora de Fátima Falta-me, faltam carinhos Leva a fé, leva a coragem De novo a tua mensagem Aos milhões Fez de luz Nesta Senhora de Fátima Eu fecho com humildade Por favor, peda-se a sofrer E nunca a terra de amor Jesus Cristo é imbordado Por favor, peda-se a sofrer E nunca a terra de amor Jesus Cristo é imbordado Por favor, peda-se a sofrer Por favor, peda-se a sofrer Deus te aborçou Por favor, peda-se a sofrer Por favor, peda-se a sofrer Por favor, peda-se a sofrer Amém. 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 Amém.